De forma alguma o trabalho empenhado que temos desenvolvido nos últimos anos, que desenvolvemos todas e todos os candidatos nesta campanha, todos aqueles que andaram na rua de forma empenhada. É um mau resultado que assumimos e que a direção terá que fazer a sua reflexão interna em relação àquilo que é a estratégia que queremos desenvolver para o futuro do partido, mas também para o futuro do país, mas também é um resultado mau para a democracia. Aquilo que o PAN na altura temia, de que estivéssemos a abrir a porta com a queda do orçamento do Estado, por um lado, ao populismo antidemocrático, ao fascismo, ao racismo, à xenofobia, veio a comprovar-se que efetivamente viria a acontecer. O populismo cresceu, não apenas do ponto de vista antidemocrático, mas também de iniciativas neoliberais que nada trazem do ponto de vista de um Estado de direito social forte, como é a saúde, a educação, entre tantas outras matérias, porque temos de facto agora o grande desafio pela frente de conseguirmos retomar, do ponto de vista socioeconómico e com assente numa justiça social, o nosso país, mas também numa justiça que não deixa para trás a crise climática, a justiça ambiental e infelizmente sabemos que este tipo de forças nada lhes diz estas considerações. Aliás, o PAN na rua sentiu o forte carinho das pessoas, isso não se traduziu nos votos que gostaríamos de ter, mas sabemos que as nossas causas, as causas que levámos em 2015 para a Assembleia da República e que há um momento antes e depois do PAN no Parlamento, em que a proteção animal, que era reiteradamente esquecida, passou a ser uma prioridade na agenda política, o combate à crise climática é a mesma coisa e sabemos que seja com um, neste caso uma deputada, seja com um grupo parlamentar, como provámos ser um partido responsável, trabalhador, que fez muita diferença e alcançou muitas conquistas, continuaremos a trabalhar com o mesmo afínco. Também dizer-vos que uma maioria absoluta não é desejável para o país, não é desejável para o país e esperamos que esta maioria absoluta do PS traduza em não deixar para trás uma capacidade de algo que tem que acontecer, porque sabemos que infelizmente nas maiorias absolutas não há tanta pluralidade democrática quando seria desejável e portanto há aqui de facto um caminho que não pode ser um caminho do alheamento e do arredamento das demais forças políticas, sobretudo quando também temos os debates quinzenais que terminaram e portanto temos aqui um governo com maioria absoluta e uma assembleia que foi arredada pela mão a partir da oposição daquilo que é tomada de debate e de diálogo com o próprio governo. Da nossa parte sabemos que temos ainda um longo caminho para trilhar, para continuarmos a dar não só avanços nas nossas causas, em particular naquilo que é causa ambiental e na causa animal e continuaremos evidentemente a trabalhar com este mesmo afínco. Estaremos evidentemente à disposição para as questões que queiram colocar, o PAN é um partido plural, é um partido democrático e iremos fazer a nossa reflexão interna e como porta-voz do partido eu próprio irei convocar esse mesmo momento de reflexão junto à nossa Comissão Política Nacional, mas uma coisa podem ter a certeza, continuamos a ter representação no Parlamento e temos o pé na porta, como se costuma dizer, e por isso mesmo continuaremos a levar as nossas causas com o mesmo empenho e com o mesmo afínco até que de facto consigamos ter novamente uma maior representação na Assembleia da República, não há um fim, há um recomeço. Muito obrigada a todos.